O que há em mim? Uma voz me diz que eu devo para, mas outra voz para ele faz assim cantar. Sou obrigado mais como o Senhor, sou obrigado mais como o Senhor. Souberano, souberano, souberano é o Senhor. Souberano, souberano é o Senhor. Glória a Deus! 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 E em que eu tome gente, a verdade, tu quiseste me usar no teu cor, Senhor. Pois eu fiz e sei o que há aí, eu tô do lado a duas vezes pra onde eu segui. Uma voz me diz que eu devo morar, mas outra coisa é outro que faz a se trancar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Quero bom viver, ou na provação, soberano és tu, Senhor. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.